E aí rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Rafael Reich e no vídeo de hoje eu acho que mais do que tudo, até pelo clima natalino, eu quero fazer um vídeo que vai ser de agradecimentos e também de uma maneira que eu acho que eu posso retribuir tudo aquilo que vocês estão fazendo por mim. Sem ser piegas, eu sou muito grato a todo mundo que apoia o canal, a todo mundo que comenta cada vídeo que eu faço aqui, vocês ajudam demais, demais, demais em tudo que vocês estão fazendo. Sério, cada comentário, cada like, cada pessoa que assiste o meu vídeo é muito importante pra mim, eu sinto que assim, apesar de eu estar fazendo esse conteúdo pra comunidade, é uma troca, eu não faria esse negócio se eu não tivesse tendo resultado. Eu tô recebendo muito de vocês também e por isso eu tenho que ser muito grato a vocês. Eu sou muito grato também à Element4, a loja do Maurivan principalmente, ao Maurivan, à Sânia, ao Érico, que a equipe da Element4, que desde o começo, desde antes dos 500 inscritos, já confiavam que o projeto do canal tinha tudo pra dar certo e hoje a gente tá colhendo os frutos disso, né? É muito, ah, você pode falar, ah, mas é pouco, não, cara, mesmo assim, mesmo, ah, pode ser pouco cobrado a outros grandes youtubers, cara, me faz muito feliz saber que tá dando tudo certo. As médias de views que eu tenho são incríveis pra o padrão de canais de Yu-Gi-Oh no YouTube, então, é isso, obrigado de verdade pra Element, que sempre, que sempre esteve apoiando o canal e, cara, se não fosse eles eu não conseguiria pagar meu editor, sabe? E que é a próxima pessoa que eu quero agradecer, eu quero agradecer muito ao Zizal, o Zizal, pra quem conhece, ele é um de São Paulo e, cara, se não fosse ele, esse canal não existiria. Ele que faz todas as edições, ele que faz todas as thumbs dos vídeos, cara, o trabalho que ele faz é absolutamente impecável e incrível, não tem como explicar o quanto eu sou grato a ele. Eu quero agradecer também ao Fernandão e ao Matheus, é, bom, o Matheus é um do top do LCS, o Fernandão foi o que gravou o Profile do Hero, mas é o seguinte, cara, eles estão comigo toda vez, todo vídeo que a gente grava, que tem a tela do Alien Book, quem grava são eles, não sou eu que gravo, porque eu não tenho um computador decente e tal, então eu não tenho como gravar os vídeos, então o que eu faço? Eu entro no Discord com eles, eu estrimo minha tela e aí eles simplesmente começam a gravar lá e fazem esse corre todo pra mim. Então, cara, Matheus, Fernando, muito obrigado, muito obrigado mesmo, ok? Eu queria agradecer de verdade a vocês e, cara, vocês são extremamente importantes, todo mundo que eu tô citando aqui é importante, o público é importante, eu queria agradecer demais, porque se a produção de conteúdo tá melhorando, é por conta do trabalho que vocês estão fazendo junto, sabe? Não sou só eu aqui, isso nunca seria um trabalho feito sozinho e por isso que eu sou extremamente grato. E, cara, mil inscritos em quatro meses! A gente começou esse canal dia 31 de agosto, agora com 31 de dezembro, setembro, outubro, novembro e dezembro, a gente tá pra completar quatro meses de canal e a gente já tem quase 1.200 inscritos. Cara, isso é muito, muito, muito mais do que eu sonhei que aconteceria, sabe? E também tem que agradecer as pessoas que me ajudam, ao SamBR, por exemplo, o vídeo com o SamBR, mano, pá, ele dobrou, tá ligado? Tipo assim, do nada, de um dia pro outro, 200 inscritos vieram e tal, uma coisa assim. Eu sou extremamente grato ao Sam também por fazer essa parceria, por permitir que eu crescesse com a ajuda dele. Agradecer ao PRJ, se não fosse o PRJ também. Cara, o vídeo que eu mais tenho views no meu canal é o vídeo com o PRJ, que é extremamente, extremamente legal. Sou extremamente grato a ele por isso. Que mais? Que mais? Com certeza eu tô esquecendo de alguém, mas também queria agradecer a todos os meus amigos. Agradecer a todo mundo que eu já enchi o saco pedindo, ah, me ajuda, me ensina esse deck pra eu gravar um vídeo sobre. Agradecer a todo mundo que eu falei, ah, você pode olhar esse vídeo aqui pra garantir que não tem nenhum erro de edição e tal. Agradecer realmente a todo mundo que tá no grupo do WhatsApp, dos discípulos do Reich, que me aguentam ouvindo. É isso, rapaziada, vocês não tem noção de como eu sou grato pra vocês. E, cara, pra retribuir essa gratidão toda que eu sinto, pra retribuir todo o carinho que eu sinto de vocês, eu vim anunciar aqui o meu primeiríssimo torneio gratuito do Reich Yu-Gi-Oh. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo que importa. Eu vou estar colocando na descrição o link do Discord, que vai ser o lugar oficial onde eu vou organizar tudo relacionado a esse torneio. O torneio, pra você se inscrever, você manda no meu Discord, WhatsApp, Facebook ou Messenger, um print de que você tá inscrito no canal, um link no Discord, o link não, o seu nick no Discord, pra eu poder te colocar na lista de inscritos. Você tem que, obrigatoriamente, tem que estar no meu Discord para tal, certo? Ah, e como é que vai funcionar? É um torneio normal, gratuito, perfeito. Só que eu quero fazer uma mecânica um pouquinho diferente, certo? Bom, é um torneio gratuito e tal, mas se você acha que o formato tá ruim, vai ter uma opção paga pra você ajudar. E assim, ó, vamos lembrar, não precisa pagar pra jogar, não é. Se você quiser pagar, você paga os valores estabelecidos e faz assim esse negócio para o bom procedimento do torneio, certo? Quais são as opções? Você paga R$10,00 e você bane uma carta pro torneio inteiro. Ou seja, você vai pagar R$10,00 e vai banir o VFD. Ninguém mais pode usar o VFD, certo? Tem a outra opção de R$10,00, que você paga R$10,00 e volta uma carta banida pro outro jogador por uma rodada. Após essa rodada, a carta volta a ser banida. Vale a pena citar que uma carta que foi banida pro torneio inteiro, tem que ficar pelo menos uma rodada banida pra poder voltar, certo? Com R$20,00, você bane três cartas. É uma promoção, sabe? Pague dois, leve três. Você bane três cartas pro torneio inteiro. O mesmo esquema tem que ficar pelo menos uma rodada banida. Por R$20,00, você volta uma carta banida por outro jogador a três para o torneio inteiro. Ou seja, muito, muito legal, né? A gente pode discutir e tal, mas será que é justo voltar a três? Porque, por exemplo, se eu bani o Upstart, aí depois eu pago pra voltar o Upstart e o Upstart vai estar a três? A gente pode discutir, certo? Isso aí é o de menos, a gente faz o que for melhor pra vocês. Eu quero lembrar que, assim, todo o dinheiro que vocês colocarem aqui vai ser reinvestido no canal. Vou comprar a estrutura, preciso de um fone novo, esse fone aqui é emprestado na minha mãe. Eu vou comprar um tripé mais legal, fazer, juntar um pouquinho da grana pra comprar meu notebook, pra não ficar tão dependente do Matheus e do Fernandão. Então é isso. Se vocês estarem comprando, vocês não estão só melhorando o formato do torneio. Vocês estão ajudando diretamente a estrutura do canal. Lembrando que não é obrigatório. Enfim, continuando. Com o 25 reais, que é o prêmio mais caro, apenas você vai poder usar uma carta que foi banida por outro jogador, que deve ser especificada na hora do pagamento, por apenas uma cópia e somente por duas rodadas. Ou seja, esse daí eu tenho certeza que ninguém vai pegar. É mais difícil e tal. Mas eu quero deixar uma opção assim, ah, eu quero ajudar um pouco mais o Rafael. Pega 25 reais, vai me ajudar bastante, tá bom? E aí eu deixei tudo no Discord, tem a aba de anúncios e tal, que vai ser a aba onde vai falar, tem meu PicPay lá, se tiver conta bancária, pede no meu privado que eu te mando, show. E como é que vai funcionar a premiação, que eu acho que é o mais importante, né? Isso tudo que eu tô falando tá no Discord e tal, mas eu tô falando aqui pra resumir. Como é que vai funcionar a premiação? Até o momento, fechamos parceria com três lojas. A Dungeon Store, a Element4 e a TCG Network. Eu sou muito, muito grato. O link de todas elas vai estar tanto na descrição quanto no comentário fixado, juntamente ao Discord. E o que ela cedeu a impriminação? A Element cedeu 400 reais em créditos pra eu distribuir. A TCG Network cedeu 150 reais em dinheiro. E a Dungeon Store cedeu dois estruturais do Missionized Madness. Mas eu tô com a minha colinha aqui, então vocês me veem olhando pra lá e eu tô olhando pro meu computador, certo? Então, esses dois estruturais do Machi, certo? E aí, cara, ainda tem uma outra loja e tal. Ei, você que é lojista e tá assistindo esse vídeo, quer que a sua loja patrocine esse torneio? Quer que a sua loja tenha divulgação em, pelo menos, todos os vídeos que eu fizer sobre o torneio? Quer que a sua loja tenha espaço fixo em uma aba no Discord, onde somente as lojas patrocinadoras vão estar lá sendo divulgadas? Então é isso, cara. Me chama de contato, vamos discutir algumas coisas. Tem uma outra loja que a gente tá tentando fechar ainda. Mas, a princípio, a premiação é essa e vai ser dividida entre o primeiro, o segundo e o top 4 até o momento. Até porque não tem muita coisa pra separar legal pelo top 8. Show? E regras, regras do torneio. O torneio vai ter cada rodada três dias, certo? As partidas vão ser, podem ser acordadas assim. Ah, eu quero jogar no Pro, meu oponente falou, ah, beleza, vamos jogar no Pro? Show. Se um dos jogadores tiver discordância, a prioridade será dada para o Dueling Book, que é a plataforma automatizada do Dueling Book.com. O player que se demonstrar mais proativo pra jogar a partida, caso nenhum dos jogadores não consigam marcar um horário, aquele que se demonstrar estar disponível por mais tempo, vai ser aquele que vai receber a vitória. Não é legal, tal, eu espero que isso não aconteça, simplesmente joguem essas partidas, mas se simplesmente alguém não estiver jogando, não tem o que fazer, cara, eu não posso ficar esperando todo mundo, até porque o bom andamento do torneio isso não permite. Em caso de desconect da partida, o caso resultará em game loss, exceto em, tava no side deck, tava no pedra, papel e tesoura, tava na hora de escolher quem começa, todas as cartas na mão e no campo dos jogadores eram de conhecimento público. Isso acontece, por exemplo, com a carta exchange, por exemplo, que faz olhar as duas mãos. Aí se as duas cartas na mão eram conhecimento público, beleza, aí se a gente vai lá e joga, se as cartas acertadas eram de conhecimento público também, ou então se havia clara maneira de ganhar o jogo naquele turno, se assim, nitidamente havia o TK na mesa. Se era esse o caso, beleza, aí voltou, show? Se não, é... Ah, se você discordar e falar assim, ah não, mas acho que esse jogo aqui eu tinha como ganhar e tal, chama o juiz, a gente vai ter uma aba de juiz e tal, e aí você chama o juiz lá e show, fechou? Em caso de cheating confirmado, o jogador será banido do server do torneio, não preciso explicar, não compre onde for o ano do fundo. Missclick versus missplay, o jogador tem até 5 segundos pra comunicar ao seu oponente que deu missclick, isso pode falar missclick, ou foi mal, ou MC, ou qualquer coisa, mas por exemplo, se você manda dois pranquites pro cemitério e aí você invoca um link, ou então você manda os dois pranquites pro cemitério e fala, ah, missclick. Não, 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 isso não foi missclick, isso é missplay, siga com a sua play, certo? É diferente, por exemplo, ah, eu ativo um rota, aí eu pego um Stratus e em 5 segundos fala, missclick, missclick, aí você volta o Stratus e pega o Vaion pra mão, por exemplo. É perfeitamente diferente, certo? Em qualquer caso, chama o juiz. Não vai ter tempo na partida, não tem regra do tempo, e declare suas fases corretamente, peça a resposta do seu oponente e tal, evite problemas, beleza? Esrodadas, resultados, tal. É, aí, eu acho que é isso, entendeu? Bom, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, eu espero que todos vocês participem do torneio, mandem esse torneio pros seus amigos, vai ser legal, vai ser bem bacana ver todo mundo jogando, vamos pra um torneio gratuito, é um torneio legal, é isso, rapaziada. Ah, o torneio começa dia 16 de janeiro, beleza? Vou dar umas duas, três semanas pra dar um tempinho legal de todo mundo entrar, show. Bom, é isso aí, rapaziada, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, dá like, compartilha esse vídeo com seus amigos, vamos fazer todo mundo jogar o torneio gratuito, é gratuito, cara, não tem por que você não jogar, beleza? É isso, rapaziada, falou!